E no Galpão Crioulo nós temos um cheirinho muito especial da comida que está sendo preparada por um cozinheiro tão bem especial que é o nosso colega Giacomo Bertinetti. Giacomo, tu como cozinheiro é um bom repórter? Sou um ótimo repórter, comparando com cozinheiros. O que que tu tá aprontando aqui hoje? Bom, a gente tem aqui nessa panela, é o tradicional espinhaço de ovelha com mandioca. Vou até aproveitar pra colocar um temperinho verde agora, que tá quase ficando pronto, né? Então vamos colocar esse tempero aqui pra ficar louco de especial. E algum segredinho pra fazer a comida campeira, o que que é? Acho que a comida campeira, o segredo é estar junto com os amigos, tomar um chimarrão. Eu acho que esse é o principal foco, assim, da comida campeira. E aí, claro, os temperos, eu acho que o segredo da comida campeira é não ter muito segredo, sabe? Ir colocando temperos, ir variando e estando junto com os amigos. E assim, onde é que tu aprendeu a cozinhar essa comida aí? Ah, a necessidade faz a gente aprender, né? A gente tem que aprender, começar a morar sozinho, né? A gente tem que aprender. E aqui nessa outra panela, a gente tem o tradicional arroz de China pobre. É um arroz com linguiça, né? Praticamente igual, o modo de preparo é praticamente igual ao de um carreteiro. A diferença é que vai... Dois cardápios hoje, então? Duas comidas diferentes, por que essa diferença? É, tem alguém que não gosta de carne de ovelha, né? Aliás, é quem está me entrevistando. E a gente acabou variando, colocando dois cardápios. É isso aí, então. Eu vou ficar aqui, curtindo esse cheirinho da comida aqui, né? E vocês agora voltamos ao estúdio. E eu vou ficar aqui testando o tempero da comida do Giacomo. Até! É, mas daqui a pouquinho a gente também vai pra lá provar essa iguaria feita aí pelo nosso colega Giacomo Bertinetti. E obrigado por atender o pedido das que não comem carne de ovelha, né? E assim...